Cara, eu juro, tá impossível encontrar diamante, eu encontro ouro, ferro, mas até agora nada de encontrar nenhum diamante E eu já tô aqui há algumas horas, hein, mano Isso aqui é bom, hein, calma, isso aqui pode servir pra alguma coisa no futuro Já imaginou ter um navegador gamer e você poder personalizar ele do jeito que você quiser? Ele existe, e é o Opera GX, mano O Opera pediu pra eu mostrar pra vocês sobre eles, então eu decidi trazer aqui no canal porque o navegador é sensacional Pra quem assiste os vídeos aí sabe que eu realmente já uso o Opera GX normalmente E eu posso personalizar ele do jeito que eu quiser, você também Se a gente vier aqui na GX Store, a gente consegue encontrar várias paradas pra personalizar o nosso navegador Eu vou usar a barra de pesquisa pra ir em Block Field Vou clicar aqui em Instalar e... Pronto, tá feito, agora se eu abrir uma nova aba a gente já tem aqui um negócio completamente diferente, olha Nossa, esse barulhinho é até meio relaxante, ó Você tem som personalizado até pra digitar, se liga Muito incrível Quando você fecha uma aba também... Se eu quiser eu posso usar até o meu YouTube Music aqui pra ouvir umas musiquinhas, ó Não, vai dar copyright E se em algum momento você cansar desse barulhinho daqui, desse papel de parede É só você vir aqui e desinstalar Pronto, removeu E agora você tem seu Opera GX normal de novo E você pode trocar seus papéis de parede sem nenhuma dor de cabeça Eu vou adicionar esse aqui do Minecraft, ó Beleza, olha que bonitinho, agora a gente tem o Minecraft aqui no fundo, cara, que da hora E eu tenho certeza que quando você abre muitas abas e entra no navegador, teu PC fica assim, mano Olha isso Tá consumindo 53% de memória RAM Mas com Opera GX você consegue limitar o uso de RAM É sério, eu deixei pra usar 10, eu posso deixar ele pra usar 1, se eu quiser Ou 32, que é o máximo do meu computador Pode mexer no CPU também, se você quiser mais Eu não gosto muito de deixar no 100% não, senão dá ruim Ele tem até um negócio pra limpar os downloads Olha isso, tem 114GB de downloads Se eu clicar em limpar, ele vai limpar tudo de ruim aqui E aí, se eu abrir o meu gerenciador de tarefas Olha isso, mano O Opera GX não tá consumindo quase nada daqui Por isso que é um navegador gamer, pra você jogar teu joguinho aí tudo leve, mano Sem contar que se você usava um navegador antigo Você consegue, com alguns cliques, transferir todas as configurações que você tinha lá pro Opera GX Então, muito obrigado, Opera GX, por patrocinar esse vídeo E você que tá assistindo, não perde mais tempo Vai no link da descrição e do comentário fixado E baixa o Opera, mano, valeu Tá, beleza, show Ahm, tá Até agora só isso aqui é importante mesmo Meu Deus Calma Calma, galerinha Vamos conversar, por favor Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Eu vou tampar isso aqui Eu vou salvar essas coordenadas Porque um dia eu vou ter que voltar pra cá, mano Que da hora, mano Mas cadê os diamantes desse servidor, velho? E tem um buraco ali na montanha Nada suspeito Porque o chip ali tá super, hiper, mega secreto, mano Vou falar pra vocês Então vamos lá falar com ele Porque ele é o único full diamante até agora no servidor, mano Então provavelmente ele foi o único que encontrou diamante Por que disso? Mano, não é possível, velho O chip tem alguma coisa a ver com isso Ele é o único full diamante até agora no servidor, velho Olha o safado aqui, ô Chip Quem é você? Eu te vi entrando aqui, mano Eu tava observando Não é muito secreto E também não é muito secreto, né? Tem um buraco gigantesco no meio da montanha Tem razão O que você quer, mano? Por que você veio aqui assim? Cadê os diamantes do servidor? O que eu tenho a ver com isso, mano? Você é o único full diamante até agora Ninguém mais tá encontrando diamante Eu tô minerando há horas E não encontrei nada Cadê? E se tivesse comigo, o que você ia fazer? Eu vou te matar Você vai me matar com essa espada de madeira aí Ah, irmão, já matei o orden com isso aqui Então acho que eu não consigo te matar, não Quer começar agora o PVP? Quer começar agora o PVP? Para, para, para Ó, ó, ó Vamos parar Só cadê os diamantes, velho? Eu posso arrumar um cara que sabe onde tá Eu posso dar um jeito, tá ligado? Eu posso dar a ponte pra você Mas o que eu ganhei, droga? Minha mystery box Nunca mais caiu nisso Droga Nunca mais caiu nisso Tá, é... Sei lá, gente Eu te ajudo Eu fico te devendo quantos favores você quiser Eita, tá bom então Venta aí no Nether Que eu vou falar com um cara aqui Que mexe com... Quanto você quer, mano? Um pack Não, não, não Chip, eu vou morrer no Nether Nem tem tudo isso, mano Tá, eu quero 20 diamantes Chip, você me trouxe aqui pra morrer, é isso? Não, mano, pode voltar, pode voltar Tá, tô voltando Tô aqui, Chip Pronto, cara Tá pegando fogo Viu? É o preço da mentira Tá bom, você queria 20 Só que não é tão fácil assim achar diamante, mano Toma aí, tudo que eu tenho Tudo que você tem Tudo que eu tenho, mano Tô achando que tu pegou esse diamante aqui, hein, Chip Roubou tudo Suspeito Eu conheço um cara que fez isso, mano Eu conheço um cara que fez quase isso Sei Aham Entrei lá sem expectativa nenhuma E saí com nove diamantes, mano Você tá doido O bom é que isso aqui vai ser muito importante Pro que eu quero fazer hoje Oi, Felipe, mas o que você quer fazer hoje, mano? Você não falou pra gente? Verdade, né? Eu não falei o que eu queria fazer A ideia é que vocês já conhecem o novo vale da Creative Squad 4 E o que eu tô querendo fazer hoje é uma coisa muito ousada Diferente do que vocês viram nos primeiros episódios Vocês sabem que nessa nova atualização do Minecraft A gente tem essas árvores rosas E por que não fazer uma árvore rosa gigante? Por que não? Fala pra mim aí, por que não? Mas é lógico que a ideia não é só fazer uma árvore rosa gigante Porque ela vai ter uma a mais Deixa eu explicar pra vocês A ideia é que no meio do vale da Creative Squad Tem uma árvore gigantesca de Sakura De Cherry, né? Sei lá Meu Deus, a qualidade ficou terrível Calma aí Agora sim Mas que não seja uma árvore normal Como ela vai estar logo aqui no meio do vale Ela vai chamar muita atenção E como na Creative Squad tem eu e mais 12 jogadores jogando A ideia é que a árvore tem uma surpresinha E aí isso vai explodir assim ó E esses nove diamantes que o Chip me deu vão ser um adianto sensacional Deixa eu vir aqui pra minha base Ah, pois é A minha base no último vídeo foi explodida Eu vou ter que fazer uma nova Mas isso vai ficar no próximo episódio Calma, nesse aqui a gente tem um objetivo maior Ai Ai, eu vou morrer Não, 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 não Morre pegando fogo Queima Queima Nossa senhora Com esses nove diamantes eu já poderia começar a fazer tipo uma armadura pra mim Daria pra fazer um capacete, uma bota Ou até mesmo uma calça e uma espada Mas eu prefiro usar esses nove diamantes por uma outra coisa Vou mostrar pra vocês Calma Pra isso eu vou ter que cariocar uma galera aqui Eu vou aproveitar que o Night não tá online no servidor Que eu consigo vir na base dele e roubar tudo que ele tem, mano Calma, ó Nossa, ele tem muito ferro Com isso aqui eu consigo já fazer uma armadurazinha de ferro pra mim Ó, beleza Muito obrigado Night Agora eu tenho uma armadura completa de ferro Eu adoro cariocar meus amigos, mano Você tá doido Eu vou dar uns ferrinhos de volta pra ele, mano Eu tô virando uma nova pessoa Agora sempre que eu roubo eu deixo uma coisa em troca Né? É, é, é justo, né? E como a minha base foi explodida Eu não tenho crafting table Não tenho baú Não tenho nada, mano Então eu vou entrar aqui na base do Drac Porque aqui a gente pode tentar encontrar algumas coisinhas úteis É, mano, o Drac não tem nada aqui Será que tem alguma passagem secreta? Alguma parada assim, mano? É, mano, o Drac não tem nada, velho Fique agachado perto de um sensor Skook Então aqui tem alguma coisa assim O Drac não engana, velho Vou continuar cavando logo nisso aqui, mano Porque a gente vai ter que encontrar alguma parada, mano Não é possível, velho Caraca, mano O Drac é essa... Ô! Opa, calma Opa, sabia que tinha alguma coisa aqui, mano? Corcunda cagada Ué, mano Tem um baú do fim aqui Nossa senhora Ah, mas espera Isso aqui não é nem um pouco secreto, velho Era só a gente descer mais a escadinha Que a gente chegava aqui Caramba Controlado Bom, de qualquer jeito Aqui fora da base dele tem tudo que eu preciso Tem baú Dentro do baú tem item E o que eu vou caricar é item Só que dessa vez eu não vou devolver não, mano Ó, eu preciso fazer um machado com esses diamantes E esses outros seis diamantes eu vou guardar Porque como eu quero fazer uma super árvore Talvez eu vá precisar deles depois Já tem madeira e sapling Que eu vou precisar também Uma picareta semi nova e uma pá E mais madeira É sempre bom, né? Já tá de noite E o bom é que o Pedrux já tem outra cama pra eu roubar A minha última tava na minha base que foi explodida Então, obrigado pela caminha, Pedrux E pra começar minha super ultra mega missão Eu vou ter que já quebrar uma regra do servidor E olha que isso aqui não é nem vídeo quebrando regra, hein? Eu vou ter que usar a chiquebox que a gente não pode usar Porque ela é só o item inicial Mas eu vou... Eu vou... Não tem ninguém vendo Eu sou o único online no servidor agora Porque tá cedinho Então, perfeito Pra fazer o nosso plano eu tenho duas possibilidades A primeira opção é quebrar todas as árvores do vale Pra construir essa mega árvorezona E a segunda opção é fazer uma farm de árvore Vamos na segunda opção, melhor, né? Fazer um gelador de árvore infinita pra gente Vai ser muito melhor O problema é que eu só tenho duas cenourinhas douradas aqui Pra poder comer E isso não vai ser suficiente Então, tchau senhora ovelha Tem mais uma ovelha aqui sem pelo nenhum, mano O que aconteceu com ela, velho? Não sei, mas tchau também Show de bola Já temos todas as comidas aqui no meu inventário E eu acho que isso aqui vai ser suficiente Agora eu preciso começar a construir aqui a minha farm de madeira O nosso vale tá pra aquela direção Eu vou fazer a farm de madeira logo aqui mesmo Eu sei que o ideal era construir ele lá dentro Mas como eu quero que ninguém descubra o meu plano ainda Mesmo que eu esteja sozinho no servidor Eu vou tentar fazer aqui bem escondidinho É difícil alguém sair do vale, então... Uma parada que eu vou precisar é de observador Então eu preciso entrar aqui no Nether pra pegar uns quartzos Onde é que vai ter quartzo por aqui, mano? Tá, até agora não tem nada Tudo limpo, cara Que bizarro Não, nada de quartzo ainda, mano Cara, desde quando ficou difícil pegar quartzo no Nether, velho? Que que é isso, mano? Mano, de onde é que surgiu esse cara, velho? Como assim, mano? Tu não era nem pra nascer aqui, louco Eu não vou precisar de muito, não Então só alguns já vão ser mais do que o suficiente Eu acho que isso aqui já tá bom, na verdade, mano Vamos pegar tudo? Porque às vezes a gente precisa de mais e a gente não sabe, né? Será que eu consigo pegar uma Enderpeel também, mano? E eu acho que pra fazer essa farm de madeira Eu já tenho todos os itens suficientes aqui, se eu não me engano A única coisa que eu vou precisar que eu ainda não tenho É muita farinha de osso Mas a vantagem é que se eu não tenho Alguém do servidor vai ter Safado Se faltar item pra fazer a farm É só eu fazer de novo, mano Não tem problema Que legal Ele faz tipo uma ondinha, mano Que maneiro Tive que parar pra ver um tutorial Porque eu não sei fazer de cabeça, não, mano Nossa, a semi-farm de madeira tá pronta Eu agora só preciso de uns bone meals Porque ela precisa ativar isso aqui, né? Como eu não tenho osso Ah, eu tenho cinco aqui Mas isso aqui não vai ser suficiente, né? Vamos pegar mais, mano Eu adoro cariocar meus amigos, velho Mano, o Mendraque com certeza Ó, nossa, ele tem muita farinha de osso, mano Nossa, tem osso aqui também Deixa eu ver se tem mais, deixa eu ver se tem mais Mais osso Osso Tem mais, tem mais, tem mais Vamos, Mendraque Fala pra mim que você tem mais, mano Não tem Tá, tá bom Isso aqui já tá ótimo também Ô, velho Tô ansioso, mano Imagina uma super ultra mega arborizona aqui no meio Fica bonito, hein? Vai ficar bonito Sem contar que é uma trollagem legal também, né? Ninguém vai esperar logo, tipo, no segundo episódio Uma super trollagem Vamos lá, então Vou botar essa farinha de osso aqui E vou fazer metade disso Porque eu sei que não vai ser suficiente Mas já vai ajudar pra alguma coisa Vou pegar aqui a minha única sapling que eu tenho de cherry Plantar aqui E vambora, mano Calma aí, calma aí, mano Eu tô começando a desconfiar de uma coisa muito triste Pera aí Eu vou pegar uma sapling aqui de carvalho Só pra fazer um teste, mano Calma aí, velho Deixa eu testar uma coisa Sério, pera aí Eu tô meio preocupado agora Ok Não acredito, mano Eu acho que essa farm aqui é só pra madeira de carvalho, cara Ok, a gente tem uma farm inútil pro episódio de hoje Mas... Pelo menos ela tá aí, né? Algum dia ela vai servir pra alguma coisa Pra resolver esse problema Eu posso começar a plantar as saplings E depois de quebrar elas E esperar mais saplings caírem Sapling E depois de fazer isso Refazer o processo inteiro E na boa Isso vai ser um processo que vai dar muita sapling pra gente Só que aquela primeira árvore eu já consegui 10 Mas pra pegar madeira vai ser um saco, mano Olha isso Eu tava com 27 Depois dessa árvore aqui Eu fiquei com 43 Eu só consegui 16 madeiras com essa árvore daqui, mano Tem não, mano Olha lá É só aquilo mesmo Então, pra eu ficar plantando Quebrando Plantando Eu vou demorar um século A solução que eu encontrei é quebrar tudo Mas não do vale Tadinho Eu não vou quebrar o vale, mano O vale é tão lindo E é por isso que eu vou empacotar as minhas coisas E vou em busca de um novo vale de cherry Eu ia falar Sakura Mas a Sakura é a personagem do Naruto Eu confundi, desculpa Mano, acho que eu achei um aqui, hein, velho Vamos lá Só tem uma árvore de cherry aqui, velho É literalmente uma árvore, mano Vamos quebrar, né? Pelo menos é alguma coisa útil Enquanto eu caminhava atrás de mais um bioma de cherry Eu lembrei que se o canal chegar em 2 milhões de inscritos Até o dia 24 de dezembro Eu vou postar 24 vídeos em um dia Ou seja, vai ser um vídeo a cada hora, mano Então se inscreve E ao mesmo tempo que você se inscreveu aí no canal Eu consegui encontrar um bioma aqui cheio de árvores de cherry Que coisa linda Vamos pegar todas essas madeirinhas daqui Porque eu vou precisar pra construir uma super árvore Eu não sei Eu acho que eu tô começando a desistir dessa ideia, mano É muito louco, vai dar muito trabalho Pô, mano, eu não tenho nem a Elytra pra isso Caramba Agora com tudo necessário Eu só preciso construir aqui a árvore, mano Só a comida mesmo que tá acabando Eu tô pensando em construir a árvore aqui no local da minha antiga casa Como se fosse um memorial Já que aqui já tá destruído Não vai ter problema se a gente explodir mais um pouquinho, né? Vou começar fazendo aqui o tronco da árvore Sendo um pouco maior do que ele realmente vai ser Porque eu preciso cobrir isso aqui pra depois encher tudo de TNT, mano Nesse meio daqui a gente pode começar a subir já um pouquinho E ir afinando o nosso tronco, mano Porque senão a gente vai gastar muita madeira Eu construí só isso aqui até agora da árvore E já tá acabando minha comida Já acabou a minha comida, na verdade Ok, vamo caçar um pouquinho mais de comida Antes que eu morra de fome Mas ó, mano Por enquanto tá ficando bonitona a nossa árvore Olha que da hora, velho Vamo roubar de novo o Drak Porque eu sei que ele tem bastante coisa no baú Putz, velho Ele só tem comida crua, mano Ó, isso aqui vai ser bom, hein Vamo esquentar esses bifes aqui, então Ô, mano Pior que olhando de longe Ela já tá se destacando já, mano Tá bonitinha, velho Eu preciso agora fazer tipo umas variações Porque a árvore de cherry Ela não sobe reto que nem a de carvalho Se você observar Ela tem sempre um bagulhinho pro lado assim Pro outro Então a ideia é construir isso aqui agora, mano A árvore tá pronta, mano Tá bonita, hein, velho Eu acho que eu senti falta de umas folhinhas aqui embaixo Mas já deu muito trabalho Já tô aqui há um tempo já pra fazer isso aqui Só deixa eu redecorar aqui embaixo Porque como eu botei água Todas as plantinhas daqui de baixo saíram, mano E agora só falta o gran finale Que é encher isso aqui de TNT E chamar algum bobão pra ser explodido, né Enquanto o outro feuripe tá aí buscando umas TNTs Pra gente poder conseguir fazer a nossa trollagem Eu vou construir o interior aqui da minha base Porque a ideia é alguém entrar aqui E quando abrir um baú Que eu vou falar que vai ter uns diamantes ali dentro Um monte de TNT aqui embaixo vai explodir Então vamos lá Vamos começar aqui a nossa magia Fazer uma portinha de cherry, né Pra poder ficar bonitinha aqui na entrada da casa Aqui dentro eu também vou precisar de alguns baús Eu também vou ter que sacrificar a minha caminha, mano E o que vai ativar tudo isso são esses dois baúzinhos aqui de armadilha Que eu vou ter que deixar nesse cantinho Botar uma fornalhazinha aqui, uma crafting table E eu também vou ter que sacrificar uns dois diamantes Pra pessoa abrir o baú e não achar que é uma trollagem, né De primeira Pronto, show A nossa trollagem já tá pronta, então E o Pedrux tá online Que coincidência Qual é? Pedrux Pedrux? Ah, tá online, oi? Gostou da minha casa, Pep? Gostei muito, mas é aquele cachorro branco ali? Não, cara, aquele ali é o Alvin O cachorro do Muka, mano Tô falando da árvore gigante aqui, mano Árvore gigante? Eu nem reparei, caraca, mano Pô, como é que tu não reparou, Pedrux? É uma... Pô, é... Mano, você fez muito bem Aqui é o bioma certo pra você fazer uma coisa dessa É tipo uma base secreta 100% que eu vou... Não, então Não é uma base secreta, não É minha base mesmo Vem ver, mano Depois que o Creeper explodiu a minha base embaixo da terra Eu decidi fazer essa casinha aqui pra mim, mano Porque já tava na hora, né, velho? Caraca, mas você só investiu no exterior, tá? Porque aqui dentro tá horrível Pô, mano, eu fiquei o dia inteiro pra fazer isso aqui, velho Olha só Eu botar até uma lanterninha aqui, mano Pra você ver, ó Pronto, agora tá até iluminado Tá, mas tem item aqui pra gente? Já? Não, só tem diamante guardado aqui Meus minérios guardado nesse baú Ah, não, velho Não, não, não Agora não, não Que ideia é essa, irmão? Deu certo, velho Já começou assim Por isso que a casa tava feia Pra ser descartável Ah, coé, mano Pior que eu achei ela mó bonitinha, cara Olha lá, mano Você me matou Agora eu vou ofender a sua casa horrível Justo, justo, mano Pô, mas esse tipo de trollagem Só dá certo no segundo episódio mesmo, mano Só assim mesmo pra me matar Porque eu tô com armadura de couro Valeu, Pedrunx Enquanto isso, tu clica aqui nesse vídeo pra assistir Que também tá muito legal Ah, clica não